Pô, mano, as camisas lá no site do Travis Scott não são caras não, mano O bagulho é depois, quando você tenta comprar aqui fora, que é dois mil reais Aquele meu casaquinho lá do McDonald's, que tem o login aqui do McDonald's Pô, uma qualidade de merda Qualidade de merda, pô, da camisa, não tem jeito Qualidade é uma merda Você, jovem, quer comprar uma camisa do Travis Scott? É o teu sonho? Uma merda Uma merda Comprei três, uma era pra vender pro Beltrão Uma era pra um outro amigo meu E uma era pra mim Com a pandemia, o meu amigo não quis A caralha da camisa Não quis, né Eu paguei e ele não quis Aí ficou pra mim, né E o Beltrão não se decidiu Então a camisa tá aqui em casa, né E aquele outro casaco lá que tem o McDonald's Pô, irmão, juro Eu devo ter usado aquele casaco, sei lá A galera viu aqui na live, umas 20 vezes, 15 vezes Pô, irmão, o bagulho lavou A camussa do McDonald's Tá gasta, pô O bagulho tá gasto Como se fosse um bagulho comprado no camelô, pô Simples Foi comprado no site do cara, pô E a camisa, tipo assim, o bagulho era, sei lá 69 dólares e tá 2.500 reais O jovem é maluco, pô Não se lava? Pô, tu tá de sacanagem, Victor Tu tá de brincadeira, né? É por isso que o jovem é uma desgraça Tu já viu o meu tamanho, cara, camarada? Um gordaço desse tamanho 130kg Sentado na cadeira aqui Porra, com uma cebação aqui embaixo da suvaqueira, porra Tu acha que eu não vou lavar o bagulho? Porra, acaba a live aqui Eu tô igual um porco suado, porra Só de tá falando Tu acha que eu não vou lavar? Eu viro a camisa ao contrário, porra A camussa não tem contato com a água Com a... Com a centrífuga, não, porra Tu tá de brincadeira, porra Não é porque tu tá em casa no ar-condicionado Que tu não tem que lavar a roupa, porra Tá brincando? Tem que lavar, porra É melhor jogar a porra toda fora Jogar o tênis do Travis Scott no lixo A camisa no lixo Tudo no lixo, porra Do que ficar uma fedeção, porra Coé, tá maluco?